É amigo, Copa CE Jovem Pão, hoje nós estamos aqui no Colégio Guilherme do Montvilares para acompanhar mais uma rodada da competição. Confere só o que rolou por aqui. E o Palmares avançou nas cobranças de pênaltis aqui no GDV contra o time da casa, torcida contra a equipe, mas nos pênaltis ele. O Felipe acabou decidindo, fez a defesa que garantiu o time na próxima fase. E aí, Felipe, que emoção, hein? Oh, que emoção. Treinamos um tempão para esse campeonato. Estamos treinando agora para tentar ganhar esse, né? Assim, o Palmares avançou para as quartas de final. Ricardo Casimiro, técnico do GDV, lamentou a eliminação do time. O Colégio Bandeirantes não se intimidou e venceu o Colégio Marista Arquidiocesano pelo placar de 10x4. Time na próxima fase, goleada. Que moral, hein, meu? Ah, vamos com moral, né? A gente quer buscar ainda até a final, né? Mas passo a passo, essa vitória dá um gás importante, mas a gente está bem confiante que dá para chegar. E o grupo está bem, vamos que vamos. E eu estou aqui com o Sucupira, né? Marcou 4, 5, 6, 7 gols. Perdi até a conta, hein, Sucupira? Muito feliz por conseguir ajudar meu time a passar de fase de novo e fazer os 7 gols agora, assumir a artilharia do campeonato. Muito feliz. Marcou 3 gols ou mais, a regra é clara. Pode pedir música e o artilheiro Sucupira fez o seu pedido. Eu vou querer camisa 10 da turma do Pagode. Pela segunda fase do feminino, o Colégio Arbus derrotou a Reverendo Jax Caminha Dávila. A gente estava com pouca gente no banco, porque muitas meninas não vieram, mas com as trocas a gente conseguiu estabilizar e virar o jogo. Estou com a Cassiane da Reverendo Jax, que acabou se despedindo da competição. Mas isso faz parte, né, Cassiane? Perder, vencer é do jogo, né? É, verdade. A gente deu o máximo aqui dentro da quadra e eu desejo uma boa sorte para o time adversário. E aqui no GDV, a especialidade do Colégio é a pizza. Deixa eu chegar aqui, ó. O Manuel está preparando a pizza. Tem pizza do que aí, seu Manuel? Pizza de mussarela, pizza de calabresa. Aí sim, hein? E é uma tradição aqui do Colégio, né? A tradição do Colégio é a... Não, a gente trabalha com todo tipo de salgado, né? Mas em dia de jogo da Copa C Jovem Pan, o que você recomenda? É a pizza? Pizza, né? Porque é feito na hora, é um produto que sai quentinho, feito na hora e todo mundo gosta, né? Abre o apetite, só o cheiro já exala, né? Na Copa Jovem Pan é assim, ó. Tudo termina em pizza.